Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela E poder, e ter, e ter a consciência que o pobre Deixa de ser violento e deixar fazer nós ter Os funkeiros sangue bom somos Eu disse, opa, ei Vem cá, cidade em alta E que você vai se amarrar Na, 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 na Mas é que eu moro na estrada Eu digo, digo para o mundo que eu amo Mas é que eu moro na estrada Cidade de Deus é o maior E te perguntar, ligar pra quê? Se você, uma vezinha só, é Quero namorar você Te beijar, te abraçar Era só mais um silva que a estrela Ele era banqueiro É só mais um silva que a estrela Ele era banqueiro Enquanto isso Tu olhas, tu olhas da janela e chorar Me implorando E a distância Não é mole não, né? Mas a distância